Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, a Rockstar mandou mais informações sobre o novo DLC do GTA E a gente ainda não tem uma data, eles não falaram a data nesse post infelizmente, mas nós temos aí nas opções, deixa eu abrir aqui o calendário pra gente ver Porque eles já confirmaram que vai sair em julho, né, mentira em junho, então nós temos as opções de dia 6, 13, 20 ou 27 São as datas que nós temos porque eles sempre lançam terça-feira Eu gostaria muito que lançasse nessa terça, mas eu acho que não vai acontecer Mas eles falaram muitas coisas novas sobre DLC, diferente do outro post, que eles falaram muito pouco, tá E temos muitas imagens novas interessantíssimas e eu vou fazer uma análise de cada uma dessas imagens num vídeo amanhã Eu vou pegar as imagens do primeiro post que eles fizeram e do segundo, o negócio é que tem muita coisa nova aqui pra gente ver Eles falam que vai ter o Gunrunning, né, que é o nome desse DLC, né, todo mundo achou que o nome do DLC é esse DLC militar Mas não é, o nome é Gunrunning, que é tipo você comandar um tráfico de armas dessa vez A gente já fez tráfico de drogas, tráfico de produtos, né, contrabando e agora tráfico de armas e veículos armados Pelo que tá dizendo aqui E você tem que ser dono de alguma enterprise, tem que ser CEO, tem que ser líder de motoclube Ou ser VIP pra você ter, comprar as operações underground Que tem, né, que vão ter novas bases subterrâneas gigantescas dentro do jogo também E vai ter um monte de missão dentro disso E é uma coisa interessantíssima que a gente vai conversar mais pra frente Tem um monte, assim, eu vou começar a mostrar as imagens pra vocês pra gente ver cada uma delas, tá certo? Vocês podem ver as imagens que eu tô passando que tem muitos novos carros Tem muitos novos veículos com armas Tem o cara das Heists participando disso aqui Então pode ser que nós vejamos missões assim, né Não tipo as Heists, bom, poderia, mas não sei se vai ter Mas ele tá nessa história aqui também Nós temos aí novas personalizações de armas Isso foi uma coisa falada também, dá pra ver as armas totalmente personalizadas Centro de produção gigantesco Tem uma moto-foguete agora Olha, tem carro antiaéreo, dunibug tunado Tem muito veículo foda, tá? Então, eu tô muito animado pra esse DLC Fazer um tempo que não saiu de um DLC grande assim Com essa quantidade de veículos que a gente tá vendo E a gente sabe, galera, que o GTA V O GTA V, quem der, o GTA V O GTA V chegou num momento que tá meio estático, né? Obviamente o interesse depois de 4 anos abaixa um pouco do jogo E eles tem que fazer coisas pra renovar Coisas pra fazer que o jogo continue crescendo Porque é muito bom, né? E esses carros novos, veículos novos Dá uma diferença, né? Aqui pro meu canal, então, eu vou fazer mitagem maker Com coisas diferenciadas Fazer a zoeira e tal Então tem muita coisa legal pra fazer Deixa eu te dizer uma coisa pra vocês É porque a Rockstar Don't give a fuck, né? Então, a Rockstar É porque ela podia lançar antes da E3 Ou depois da E3, esse DLC Pra todo mundo que tá na E3 Que produz, né? Conteúdo, inclusive O... A própria mídia tradicional Que fala sobre as coisas Falar sobre isso Mas não Eu tenho certeza que ela vai lançar no meio da E3 Eu tenho certeza Tá? Então a gente pode esperar que seja Ou no dia tre... Não, no dia treze não É no dia treze Que é o dia que começa a E3 E eles lançaram a DLC Ou então na semana seguinte Mas eu vou adiantar pra vocês, gente Eu vou tá viajando E eu volto só depois do dia vinte e cinco Tá? Mas eu já conversei com o Dinato O Dinato vai gravar pra mim Algumas coisas me mandar E eu gravo de lá também Porque não vai dar pra eu baixar Comprar as coisas do DLC Então eu vou ter ajuda As missões eu faço depois que eu voltar E as coisas diferenciadas Eu também faço depois que eu voltar Tá bom? Então amanhã eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer uma análise Imagem a imagem Desde o outro DLC Até esse aqui Vamos ver cada uma das imagens Tá certo? E eu acho que vai ser muito legal Bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Seu sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu!